Oi pessoal, cá estou eu começando mais um vídeo deste canal, sejam muito bem-vindos. E hoje vim aqui bater papo com vocês, coloquei uma caixinha de perguntas lá no Insta, inclusive se vocês não me seguem por lá, já aproveita me seguir pra gente bater papo por lá também, interagir em tempo real. E aí eu separei algumas perguntinhas de lá e vim aqui responder, bater papo com vocês, algumas eu responderei por lá também, então aproveita e seguir por lá. E se vocês gostam de vídeos assim aqui no canal, de bate-papo e tudo mais, já deixa seu like logo de início, se inscreve aqui no canal e agora sim, bora lá. Então bora pra primeira perguntinha, que é algo que vocês me perguntaram bastante, tanto na época que a Mami foi viajar, quanto agora também, que é Por que você também não foi pra Holanda? Pra quem não acompanhou a nossa viagem lá pra Espanha, nós fomos pra Espanha, né, no final do ano, também fomos pra Portugal. E aí a Mami fez uma viagem separada, sem mim, ela foi pra Holanda. E eu não fui com ela, gente, porque foi uma viagem que ela decidiu fazer e ela quis ir sozinha e eu falei, vai, aproveita, grava bastante. Então assim, eu super apoiei, eu acho que foi bom, né, é bom também a pessoa viajar sozinha, curtir o momento, ter um tempo sozinho também. Então essa viagem foi bom pra ela e eu fiquei acompanhando, ela me mandava foto pelo lado, a gente ficava conversando, então por isso que eu não fui com ela, porque ela precisava ter esse tempinho dela, com ela, né, pra passear. Então foi isso, esse foi o motivo de eu não ter ido, mas nós passeamos muito juntas também por lá, na Espanha, em Portugal, nós e a nossa família. Então esse foi o motivo. E seguindo a linhagem de perguntas de viagem, temos bastante sobre isso aqui. A próxima é, qual país você ainda não foi e quer conhecer muito? Olha, temos aí alguns, né, mas eu acho que o top 1 é Estados Unidos, porque o lugar que eu sonho muito conhecer é Las Vegas. Las Vegas está nos Estados Unidos, né? Então assim, eu acho que o meu top 1 mesmo é Estados Unidos por conta de Las Vegas. Também quero conhecer muito França, Itália, aí já vem uma sequência. Egito é um lugar que eu quero muito conhecer também. Enfim, temos vários aí. Inclusive comentem aqui, gente, qual é o país que vocês sonham conhecer, ou qual é o lugar que vocês sonham conhecer. E a próxima pergunta é, pra onde do Brasil você já viajou? Então temos aí, olha, nós fomos pro Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foram 4 estados que nós já conhecemos aqui do Brasilzão, pretendemos conhecer mais ainda. Quero muito conhecer Minas Gerais, bastante estados também do Nordeste, João Pessoa, Recife. E quando a gente foi pro Rio, acho que Rio foi o único estado que nós fomos, mas não fomos a turismo, fomos a trabalho. Fomos na Bienal do Livro, né, que teve em 2018. Então pretendemos voltar pra turistar as praias, as famosas praias do Rio, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, entre outros pontos turísticos super famosos. E aí Rio Grande do Sul nós fomos a turismo, mas teve encontrinho também em Gramado, foi muito legal. E todos esses estados que nós conhecemos aqui do Brasil, gravamos vlog em todos eles. Então se vocês não assistiram, aproveita fazer uma maratona depois. A próxima perguntinha é, pretendem voltar para o Japão? Beijos maravilhosa! Beijos! E sim, pretendemos voltar pro Japão, mas talvez não pra morar, e sim pra turistar também. É, quem sabe num futuro breve, num futuro próximo. Não temos data prevista pra voltar pro Japão, mas sim, é um país que nós queremos voltar pra passear. E agora tem também aquela parte do Mario, do Super Mario, né, na Universal Studios, que é um lugar que a gente quer muito ir também, pra conhecer essa nova parte do parque, que parece ser super divertido. A Mami já colocou, assim, no top 5 da lista dela de lugares que ela quer passear no Japão. Temos nossos amigos que também moram lá, eu tenho os meus amigos que estudavam comigo, que eu quero reencontrar. Então tem muita coisa pra gente fazer por lá. E claro que quando a gente voltar, nós gravaremos muitos conteúdos por lá, porque foi lá que nós começamos a gravar vídeo aqui pro YouTube. Então, claro, não deixaremos de gravar nada. E seguindo na linhagem Japão, temos aqui, Tali, você gosta de anime barra dorama? E sim, eu gosto de dorama. Anime eu não sou muito de assistir. Bastante gente me pergunta, Tali, você gosta de anime ou mangá? Ah, teve uma época no Japão, acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu lia bastante mangá. Inclusive eu tinha, tipo, uma coleção, assim. Só que depois eu parei, sabe? Foi uma fase. E anime, eu nunca fui muito de assistir, mas dorama eu amo, gente. Tem Good Morning Call, Itazura Nakiso, entre outros. Eu já gravei um vídeo aqui também pro canal, dando dicas de animes, pra vocês assistirem animes que tem, inclusive, na Netflix. E alguns tem no YouTube. Por exemplo, o Itazura Nakiso é similar ao Good Morning Call. O Good Morning Call tem na Netflix, e o Itazura Nakiso tem aqui no YouTube pra assistir. Porém, é em japonês e não é dublado. Mas eu não sei se tem legenda. Então, se tiver legenda também, é bom pra assistir. Eu gosto de assistir bastante, ainda mais pra praticar o meu listening, né, do japonês, não perder contato e tudo mais. E então, se vocês tiverem dicas também de doramas que tenha na Netflix, ou aqui no YouTube, ou em alguma outra plataforma, deixem aqui nos comentários. A próxima pergunta eu sempre recebo quando eu coloco caixinha lá no Insta, que é... Qual é a sua idade? Tenho 23 aninhos. Gente do céu. Esse ano eu faço 24. Socorro. O tempo tá voando, né? Vamos agora, né, fazer um desabafo aqui nesse vídeo. Gente do céu. O tempo tá voando. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos. Vou falar pra vocês. Depois que você faz 18 anos, você piscou. Você já tá na casa dos 20. E eu sinto que logo eu vou piscar e já vou estar, tipo, 25 plans. Logo 30. Aquelas que já começam a ficar ansiosa. Então, assim, o tempo tá passando muito rápido. Por isso que a gente tem que aproveitar bastante o hoje. A próxima perguntinha é algo que eu recebi também bastante pela DM, que é sobre a loja. Tá ali a loja. Esse ano vai ter desapego? E sim, eu tava lá na Espanha, inclusive, gente, já pensando na loja e nas roupas que eu quero colocar pra fazer o primeiro lote de desapego esse ano. Pra quem não sabe, nós temos uma loja de desapegos, né? Nós já fizemos, acho que umas três vezes já. Foram três lotes, né? De peças, assim, que a gente separou do nosso guarda-roupa. Peças que a gente usou algumas vezes. Ou peças novas também. Novas e seminovas. E vocês curtiram bastante. A gente coloca num precinho bem camarada. E aí sim, pretendo também fazer esse ano. Provavelmente a Mamis também vai colocar algumas peças dela. Já organizei aqui meu guarda-roupa. Já separei as peças que irão pra loja. Agora eu preciso só fazer as fotinhas, tudo bonitinho. E eu pretendo lançar as peças agora no mês de março. Então, fiquem ligadinhos. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Insta. Que assim que tiver tudo certo, eu volto avisando vocês. E a última perguntinha que eu separei é... Se não fosse a internet, você trabalharia com o quê, Thalia? E tem duas áreas aí que eu gosto bastante. E que eu sempre pensei... Tipo, se eu não... Se não fosse o YouTube, se não fosse a internet, provavelmente eu seguiria esse caminho. O primeiro é a área de psicologia. É uma área que eu gosto bastante mesmo. Desde pequena. Inclusive, várias pessoas já me falaram que eu poderia virar psicóloga. Porque eu gosto de ouvir bastante. E ajudar no que eu posso e tudo mais. Então, é algo que eu não sei. É da minha personalidade mesmo. E a outra área que eu também, assim, depois que eu cresci, eu percebi que é algo que eu gosto bastante. É design de interiores, né? Então, são duas áreas aí separadas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Design de interiores e psicologia são outros... São caminhos diferentes. Mas ambos eu gosto muito. Provavelmente seria mais pro lado da psicologia mesmo. Que eu gosto bastante. Mas se não fosse isso, seria design de interiores. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer vídeo, assim, de bate-papo interagindo com vocês. A gente fica mais próximo, né? Interagindo. Então, se vocês querem mais vídeos, assim, aqui no canal, já deixe seu like. E se vocês quiserem, podem deixar perguntinhas aqui também. Ou eu coloco uma caixinha lá no Insta novamente pra bater papo com vocês. E aí eu trago uma outra versão aqui no canal. E se vocês não seguem a gente lá no Insta, já aproveita e seguem a gente por lá também, tá bom? E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijão pra vocês e tchau!